Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar comentando aí sobre a denúncia rapaziada do STJD, STJD que denunciou o Flamengo, o Flamengo pode estar perdendo aí, mando de campo, vamos estar comentando aí também meu querido parceiro rubro-negro sobre o Oscar, sobre o Enio, sobre o Wallace, uma imensidão de reforço que podem estar chegando ao Flamengo e hoje a janela de transferências abre. Então chega aí, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, tá botão vermelho, aperta aí esse rádio, esse botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like e vambora pras notícias do Flamengo. O negócio é o seguinte, primeiramente eu queria destacar aqui com vocês o chororô danado que o Atlético Mineiro fez ontem pós o jogo contra o Botafogo, principalmente o seu diretor de futebol, executivo de futebol, Rodrigo Caetano, que quer a liberação dos áudios lá do VAR, do jogo entre Flamengo e Galo, que o Flamengo detonou o Galo, do gol que eles estão falando que não sabe se foi gol, foi gol claro, tem várias imagens na internet mostrando que foi gol, ele comentou, nos causa estranheza, nos deixa chateados por termos dois pesos e duas medidas. E aí, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, entendeu, foi através das suas redes sociais, eu critico muito o Braz aqui, vocês estão cansados de saber isso, mas ele foi através das suas redes sociais e escreveu o seguinte, repostou essa matéria do Globoesporto.com lá da entrevista do Rodrigo Caetano e escreveu, verdadeira piada, quando a CBF mandar a resposta, me manda uma cópia, ou seja, debochando da cara do Rodrigo Caetano e tem que debochar porque de gente chorona, de gente que quer ser beneficiado pela arbitragem, quer botar uma pressão na arbitragem nos seus jogos, entendeu, tem que ser assim, tá certo o Marcos Braz, mais, entendeu, tem que largar o aço mesmo. Vamos lá, como eu falei pra vocês no início do vídeo, hoje é o dia 18 de julho, data oficial da abertura da janela de transferências internacionais. A partir de hoje, Cebolinha e Vidal já podem estrear com o Mando Sagrado e além deles a abertura da janela possibilita ao Flamengo a conclusão das negociações em andamento e facilita a chegada de reforços, ou seja, vai bidar aí, bidar que eu falo é que vão ser inscritos no bid hoje, Everton Cebolinha e Arturo Vidal pra estrear aí na quarta-feira. Dorival deixou claro que o Cebolinha deve estrear, o Vidal não, deve dar uma segurada no Vidal, o Vidal só deve estrear aí realmente no final de semana, né, contra o Havaí na ressacada no jogo fora de casa, beleza? O Arturo Vidal, meu querido, vai ser apresentado hoje, tá? Às duas e meia da tarde, no Lindrubu e junto com a apresentação do Vidal, a gente deve ter aí, meu querido, uma entrevista coletiva que pode envolver o Braz e o Espinel, tá falando aí sobre possibilidade de reforço, comentando sobre a questão do Wendel, né, do Zenit, do Wallace, da Udinese, que são jogadores aí que o Flamengo vem buscando a contratação, são duas contratações difíceis, a do Wendel eu acredito que seja mais difícil ainda, no entanto, o Flamengo tá tentando aí buscar a contratação desses atletas. E ó, o Cebolinha, como eu falei com vocês, o próprio Dorival falou isso na entrevista coletiva, vai ser relacionado pro jogo do dia 20 e deve entrar no segundo tempo, então começar jogando, vamos ver o que o Dorival Júnior vai aprontar aí pra ele, beleza? Meu querido, vamos tá passando pros próximos assuntos, comentando aí sobre reforços, comentando sobre o STJD, mas antes se inscreve no canal, velho, dá essa moral pra nós, tá? Aperta esse botão vermelho aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha, tranquilão? Então vamos seguir aqui as notícias do Flamengo, meu querido, tá aí ó, procuradoria do STJD denunciou o Flamengo pela invasão do estádio na Copa do Brasil. O clube será enquadrado no artigo que trata sobre desordens na praça desportiva e prevê multa e até perda de mando de campo, meus amigos, porque seria realmente muito ruim pra nós rubro-negros, porque além de não poder ir ao jogo, o Flamengo perderia, né, a essência do seu mando de campo, que é o torcedor que faz total diferença. Muita gente fala, ah, torcedor não entra em campo, ah, por que isso, ah, por que aquilo, mas faz diferença. Faz diferença, isso aí já é comprovado, é só você ver o desempenho dos times dentro de casa, fora de casa. Tem um caso ou outro que o time ganha mais fora do que dentro, mas a maioria é mais forte dentro de casa do que fora de casa. Isso aí é um dado, cara, que não dá pra realmente rebater, tá? Vamos tá passando aí pro próximo assunto, vamos comentar sobre reforços, né, tá aí a abertura da janela, como comentei com vocês. E o Fred Huber, jornalista do Globo Esporte.com, traz aqui a seguinte matéria, tá? O Flamengo busca mais reforços enquanto tenta fechar com o Engel e Wallace, os dois dados, né? Diretoria já contratou Everton, Cebolinha e Vidal, mas está de olho em mais peças. A expectativa é de novidade sobre os volantes de Zenit e Udinese ainda nesta semana, tá, rapaziada? O que ele deixa claro aqui? O Flamengo vai buscar essas duas contratações, vai tentar essas duas contratações, no entanto, não para por aí. O Flamengo segue no mercado atrás de outros jogadores, eu vou comentar aqui com vocês, mas antes vamos estar falando sobre o Wallace, uma notícia do Globo Esporte.com. O Cebolinha, né, que é ex-companheiro de equipe do Wallace, ligou, ou então mandou uma mensagem, entrou em contato com o Wallace, incentivando ele a assinar com o Flamengo. No entanto, o jogador da Udinese já está muito convencido de que jogar pelo rubro-negro será positivo para a sua carreira e pode em breve se transferir para o Mengão, beleza, meu parceiro? Ele, inclusive, cara, rolou uma situação aí ontem que o Marinho publicou uma foto, um vídeo no Instagram, escreveu lá, raça, amor e paixão, aquela coisa, né? E aí o Wallace comentou dois foguinhos na publicação e o Marinho responde ao comentário do Wallace, já veio, já está próximo, já fechou, e aí ele comenta lá embaixo, no caso, o Wallace, falta pouco. Ou seja, o próprio jogador, saiu dos dedos ali do próprio jogador de que a sua ida para o Flamengo está bem próximo. Opa, o Flamengo publicou alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, rapaz, né? Ó, ah não, está aqui, ó. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do locutor esportivo Odilon Júnior da Super Rádio Tupi, que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento tão triste. Também desejo aí minhas condolências, né? Meus sentimentos, a família do Odilon Júnior aí, né? Porque eu deixo aqui que Deus abençoe os familiares, conforte os familiares, que ele possa seguir um caminho de luz. É porque, rapaz, eu deixo aqui, cara, a notificação do Flamengo, de jornalistas, e aí do nada eu estou fazendo o vídeo, desce, opa, saiu alguma coisa aqui, e aí eu vejo, tá? Vamos lá. Ah, mas como eu venho comentando, né, ele comentou lá, respondeu isso, o próprio jogador disse que está bem próximo de acertar com o Flamengo, então realmente aí, vamos ver aí. Hoje não vai rolar nada, tá? Até porque parece que o Vene falou que é um day off lá na Udinese, né, dia de folga na Udinese, no entanto, amanhã deve ter uma reunião aí para sacramentar o negócio. O próprio paparazzo rubro-negro trouxe essa informação, né, dizendo que amanhã deve acontecer uma reunião para sacramentar a negociação entre o Flamengo e o Wallace. O Wallace, para mim, é um bom jogador, tá? Além de ser um primeiro volante, ele não atua apenas ali na frente da zaga, ele circula por todo o meio de campo, né, eu entrei no Sofascore, que é um aplicativo de estatística de time, jogador, e aí você vê o mapa de calor dele, realmente ele circula por todo o campo, né, vamos ver, né, vamos ver se vai dar certo no Flamengo, vou ficar falando que vai dar certo também porque eu não conheço tanto, conheço mais o Engel, tá? Conheço mais o Engel. Vamos estar comentando sobre o Oscar, tá aqui, matéria do coluna do Flamengo. Oscar é procurado por Internacional e Corinthians, mas prioriza o Flamengo. Meia foi liberado pelo Xangai, pelo Xangai, e, Xangai foi fuga, Xangai, e negocia com o rubro-negro. Pois é, rapaziada, agora que vazou, né, a tal da informação aí que ele foi liberado lá do clube chinês, os outros clubes brasileiros começam também a se movimentar para tentar a contratação desse jogador. Isso aí que realmente prejudica a negociação por parte do Flamengo, tá? Não tô culpando jornalista não, tá? Jornalista tem mais é que dar informação mesmo, mas meio que isso aí dá uma prejudicada, mas o Flamengo vai continuar tentando, né, quem trouxe essa informação primeiro foi o Fabrício Romano, jornalista, né, internacional, que cobre transferências internacionais. O Oscar está no Brasil, tá? Ele tá no Brasil, o time do Oscar tá treinando normalmente na China e ele segue no Brasil, ou seja, tudo indica que o clube chinês o liberou realmente, porque o time dele tá treinando lá e ele tá aqui no Brasil, né? O Marcos Braz, segundo o Léo Burlar, do UOL, vice de futebol do Flamengo, conduz pessoalmente as conversas e tenta dobrar as partes. O jogador Oscar sinalizou positivamente, mas a conclusão do negócio não depende apenas da sua vontade. Ah, no entanto, uma expectativa positiva no clube pro Oscar ir para o Flamengo, tá? Inclusive, há quem diga, né, meus amigos, que o Flamengo estaria disposto, né, segundo o clube do Flamengo, a pagar até um salário de 2 milhões de reais para o Oscar. Vai lembrar que na China ele recebe algo em torno de 9 milhões e meio, 10 milhões de reais, tá? E aí no Flamengo ele estaria apto a reduzir esse salário para 2 milhões de reais, caro Oscar, pra mim seria uma baita contratação. Pedro, mas aí você vai tirar o Arrascaeta, porque não vai tirar o Arrascaeta, gente, o Flamengo está em 3 competições, o Flamengo está em 3 frentes, o Flamengo precisa do elenco, entendeu? Não acredito que nesse time do Flamengo hoje, certas posições ele tenha titular ou reserva, acho realmente que o Dorival Júnior está rodando bastante o time, é só você ver a zaga, roda toda hora, as laterais rodam toda hora, o meio, o ataque, porque não dá pra você jogar duas competições, meus amigos, com o mesmo time. É inviável você fazer um negócio desse, então tá certo o Flamengo ir no mercado aí buscando jogadores, beleza? Meu parceiro, essas são as notícias do Flamengo, e vai lembrar que o Wendell Wallace, vindo um, não significa que não vem o outro, porque o Flamengo entende, vindo o Wallace é pra vaga do Arão, e vindo o Wendell é pra vaga do Andréas, tá? Tem essa situação também. Meu querido, nessa moral tá, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, beijão pra todos vocês, valeu galera, saudações de Brunegas, o Oscar tá muito animado e quer vir pro Flamengo, valeu? Tamo junto, saudações de Brunegas.